Obrigado a todos que vieram, é um prazer muito grande estar aqui, fazer esse espaço privilegiado. Eu canto as músicas desses 40 anos, eu começo com umas músicas novas, três anos que foram lançadas, mas foi o último disco, eu estou preparando já o material para seguir adiante, mas estamos fazendo 40 anos, então tenho que fazer uma retrospectiva generosa, então espero que vocês gostem, obrigado a todo mundo que veio. As vezes vem um calafrio, alguma reportagem, com a terra enlouquecida assim, perigosa mãe, condição humana e mutação, nos erros mais antigos, muita vaidade, luxo e vão, medos sempre iguais, que nos tornam guardiões, tão mal, seres primitivos, um poder, uma pulsão fatal, e tudo por prazer, a noite se ilumina, o planeta azul, o mundo tão bonito e frágil, nosso tempo é ilusão. Não chegou nenhum sinal do caos, vida inteligente para desafiar as leis dos céus, por enquanto sós, disputamos mil revelações, pra encher nosso vazio. A noite se ilumina, o planeta azul, o planeta azul, o planeta azul, o mundo tão bonito e frágil, nosso tempo é ilusão. Música Condição humana e mutação, nos erros mais antigos, muita vaidade, luxo e vão, medos, sendo iguais, que nos tornam guardiões do mal, seres primitivos, um poder, uma pulsão fatal, e tudo por prazer. Música 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 Tanto trabalho que deu, reconstruir o chão, o universo desabou no furacão, pedra por pedra. Pedra por pedra valeu, o aprendizado é assim. Onde estava você, quando mais eu precisei, com amigo pra lutar, em tempos de guerra e paz? Onde andava você, quando eu nunca me esquecer, Maria do deserto, não te achei jamais. Quando os sonhos já vencem, tantos sonhos são pra durar Muitos anos damos de memórias pra guardar O que se transformou, a amizade que uma vez existiu Quem foi leal, quem ficou e que se abandonou Onde estava você, quando mais eu precisei Dormindo pra lutar, em tempos de guerra e paz Onde andava você, quando o mundo me esqueceu Na areia do deserto e não te achei jamais Quando os sonhos já vencem, tantos sonhos são pra durar Muitos anos damos de memórias pra guardar Muitos anos damos de memórias pra guardar Muitos anos damos de memórias pra guardar Em menos de memórias pra guardar Amém. Amanhã será o lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã em dobrada força Pra cima que não cessa A te vingar Amanhã Mais nenhum mistério Acima que nos olha O astro rei vai brilhar Amanhã Amanhã A luminosidade Ali a qualquer vontade A gente A gente A gente A gente A gente A gente Amanhã 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 Está toda esperança Por menor que pareça Existe é pra visejar Amanhã Apesar de hoje Será a estrada que surge Pra se trilhar Amanhã Mesmo que uns não queiram Será de outros que esperam Vem te arraioa Amanhã 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 Amém 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 Amém